Molica, um tanto quanto complexo esse assunto, não é? Porque a gente tem diferentes pontos de vista para analisar. Primeiro a importância do IFAM e aí tem a questão do empresário Luciano Hang, a declaração do presidente Jair Bolsonaro, o ministro André Mendonça aí no meio do caminho, se teria ou não de se declarar impedido para atuar nesse caso. Quero ouvir então as suas opiniões em relação a esse assunto um tanto quanto espinhoso. Bem, vamos lá. Primeiro, essa decisão do ministro André Mendonça de mandar o caso para a Procuradoria-Geral da República é quase um procedimento padrão em caso de notícias de crimes. Ele recebeu, dá uma olhadinha, manda para a PGR para que o Procurador-Geral da República avalie se há o caso de se apresentar aí, abrir um inquérito, fazer algum tipo de ação contra o presidente Jair Bolsonaro. Então esse é o procedimento padrão. Quanto ao caso do André Mendonça ser suspeito, é uma questão muito delicada, porque ministros do STF são indicados por presidentes da República. Ninguém está ali sem ter sido indicado por um presidente da República. Pessoas que estão na ativa, que podem ser julgadas por eles ou não, enfim, é algo muito delicado. E isso não quer dizer que alguém que tenha sido indicado vá corresponder aos anseios daquele presidente. Ok, o André Mendonça até agora demonstrou ser, além de ser terrivelmente evangélico, ele demonstrou ser terrivelmente bolsonarista, pelo menos até ser nomeado. Agora, vamos ver como é que ele vai agir. Já tem o Dias Toffoli foi advogado do PT, também foi advogado-geral da União, exemplo, do André Mendonça. O Fachin deu declarações favoráveis ao Senterra, muita gente não queria que ele fosse nomeado pela Dilma. Então ficou muito complicado. Por esse critério, você ia ter que ter problemas, haveria dificuldades de se escolher, determinar que ministro poderia ficar com ações contra determinados presidentes. Enfim, resta confiar aí na independência, que o André Mendonça honre a toga que ele está vestindo a capa preta de ministro do STF. Agora, quanto ao caso em si? Mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro demonstrou um profundo desprezo pela memória brasileira, porque a memória é a nossa história, sem a memória, sem a nossa memória. Da mesma forma que a gente gosta de ver as nossas fotos de infância, fotos dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, gosta de eventualmente contar histórias da família, se foram imigrantes, se não foram imigrantes, o que aconteceu com eles, as lutas. A nossa história é fundamental para que a gente se coloque no mundo, para que a gente entenda o mundo. Então isso também no país é fundamental. Então o IPHAN, o patrimônio histórico, que é responsável pelo patrimônio histórico, ele é fundamental num país para preservar aquilo que nós somos, as nossas referências. Então o presidente, mais uma vez, demonstrou profundo desprezo disso. Ele falou, ah, negócio de IPHAN com PH, né? Deu a ideia até que ele não saberia o que é a crise, o que a sigla representava. Enfim, ele declarou tanto naquela reunião ministerial, aquela famosa reunião ministerial, quanto nessa palestra lá na Fiesp, ele falou que fez uma intervenção sim, que os técnicos do IPHAN tinham embargado uma obra do amigo dele, do Luciano Hang, e aí ele resolveu ripar, usar o verbo que o presidente usou, ripar os caras lá do IPHAN. Então, primeiro assim, aí ele está sendo acusado, são ações feitas por parlamentares, que está sendo acusado aí de corrupção, que é complicado, dizer se teve, se não teve corrupção, prevaricação, aí a advocacia administrativa, que parece muito claro, né? Que a advocacia administrativa patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valentos da qualidade do funcionário público. Isso o presidente fez. Espera-se que o procurador-geral da República reconheça que o presidente, nesse caso, sim, ele praticou a advocacia administrativa, se valeu do cargo para favorecer um amigo, que isso vá adiante. Enfim, mas é complicado, a diretora-geral do IPHAN já é formada em turismo, a posse dela já foi contestada na justiça, chegou a ser afastada, voltou. Então, isso aí é complicado, a gente tem que estar com um problema agora no Arquivo Nacional, que é outra instituição fundamental para o Brasil, O Bolsonaro nomeou para lá um diretor que tem experiência na área de segurança, não é ligada à questão de arquivo. Fez também, ele, Bolsonaro, fez um decreto que retirou do Arquivo Nacional competências relacionadas à preservação ou destruição de documentos. E isso leva muito medo, demitiu pessoas importantes dentro da estrutura do Arquivo Nacional. São questões que têm a ver, repito, com a nossa memória, com a nossa história. Questões até de segurança, porque você tem normas no Brasil que estabelecem até o processo de destruição de documentos, até documentos que podem tratar de eventuais irregularidades no uso de dinheiro público. O Arquivo Nacional é responsável por documentos da ditadura militar, da época da ditadura. E como assim? Você tem que ter segurança para esses documentos. Esses documentos não pertencem a governos, eles pertencem ao país. Enfim, mais uma vez, há um desprezo do presidente Jair Bolsonaro em relação a esses temas. É bom que a justiça cuide disso. Agora a bola está com a Procuradoria-Geral da República. E deixar ali, torcer para que o ministro André Mendonça seja fiel àquilo que ele se comprometeu, àquilo que ele jurou, que é a fidelidade à Constituição, às leis. Elisa.